Meus amigos, irmãos e irmãs da Pastoral do Empreendedor, soube do encontro de vocês deste mês de novembro e, já que não posso ir, quero deixar a minha mensagem à minha. Lembrando sempre que vocês fazem parte de uma pastoral. A pastoral, vocês sabem, é o olhar do pastor, o cuidado do pastor diante de ovelhinhas necessitadas. Na verdade, é o olhar de Jesus. E talvez alguém pense, ah, bom, mas os bispos também devem ter aquele olhar de Jesus. E é verdade, os bispos, os padres, os diálogos, mas também os cristãos leigos e leigas. Estamos terminando o ano nacional do laicato e justamente uma das penalidades deste ano é lembrar a responsabilidade que você, como leigo, como leiga, tem em relação ao olhar de Jesus. Você vai olhar a realidade do mundo, onde você vive, trabalha, atua e, diante das necessidades, se perguntar o que eu posso fazer, o que nós poderemos fazer. E, olhando para o mundo, a gente logo nota dois contrastes. De um lado, um progresso imenso, que cresce cada vez mais. De outro, uma pobreza que aumenta cada vez mais. Tempos atrás, décadas atrás, se pensava assim, com o progresso todo mundo se beneficiará. Mas, na verdade, nem sempre isso ocorre. Ao contrário, muitos ficam mais ricos, outros ficam mais pobres. Então, o pastor, com o seu olhar carinhoso, de amor, de justiça, vai perguntar assim, o que é que podemos fazer por aquelas pessoas que não conseguem se ajudar sozinhas? Porque, afinal, cada pessoa é merecedora de afeto, de carinho, porque é imagem e semelhança de Deus. Depois, devem nos guiar a certeza de que os bens de Deus são para todos, para todos. Portanto, todos devem ser beneficiados com essas riquezas que Deus deixou aqui na Terra. Depois, é importante lembrar que vocês são o olhar da igreja nessa realidade do mundo tão necessitada. Onde, você sabe melhor do que eu, facilmente a ganância, o egoísmo, pode dominar e fechar os corações. Então, eu conto muito com vocês, aliás, a igreja conta muito com vocês. Há muito que ser feito para que a justiça se pratique nesse mundo do empreendedor. E vocês são nesta voz da justiça, estes braços da justiça. A igreja não vai lhes dar soluções prontas. Vocês é que deverão procurá-las à luz dos ensinamentos do Evangelho. Que Jesus Cristo, pois, seja, sim, uma presença muito forte nesse encontro, os anime, renove no coração de cada um o entusiasmo e vão em frente. Os pastores estão aí para ajudá-los, não para substituir aquele que é o papel específico de vocês. Sejam também, então, bons pastores. Porque Jesus conta com vocês para que continuem, no ambiente em que vocês estão, a missão dele. E eu penso que, nesse momento, uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer é buscar a multiplicação de empregos. Num Brasil onde tanto sofre com esta chaga do desemprego, o papel de vocês é muito importante. Que o Senhor nos ilumine, para que descubram continuamente novos caminhos, novas respostas aos desafios enfrentados. Para isso, desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.